Bom dia! Bom, eu começo o meu dia como todos os outros dias. Acordo, olho meu celular, tem duas mil mensagens no direct. Eu consigo ler duzentas e as duzentas me vêm com trechos de fake news e as pessoas me pedindo pra ajudar a divulgar a verdade. Bora lá! Vamos começar pela nova lenda do banheiro? Não, não é mais a loira. Temos outra lenda agora. É a morena do banheiro, a Damares. Sim, a louca de Jesus na Goiabeira traz verdades do seu planeta imaginário. Meninas e meninos usarão os mesmos banheiros a partir de agora, porque essa é a prioridade do país pra Lula. Faz todo sentido. Tem um site na internet que chama Lupa. Eles analisam todas as informações que estão aí circulando no Brasil, se são fake ou se são verdadeiras. E pasme, a lenda do banheiro unissex é fake. O bolsonarismo está circulando no material inventado que diz que eventual governo do PT implantaria banheiros unissex em escolas e repartições públicas. Isso é falso. Vá, vá. A postagem mentirosa varia de formato. Em uma das versões cito uma lei proposta por um vereador da direita do PROS, que foi negada, ou seja, não avançou. Mas para o bolsonarismo não interessa a verdade, sim, criar e divulgar materiais pra assustar adultos inventando os perigos imaginários para as crianças. Isso se chama pânico moral. Então, guria e gurice, se seu medo é que a sua filha ou seu filho faça xixi do lado do amiguinho ou do amiguinho, fica tranquilo. Agora eu vou te colocar uns outros medos aí. Desculpa. Não é pânico moral. É só noção mesmo. Se você tem medo de continuar pagando quase 10 reais no litro de leite, não vote no Bolsonaro. Se você tem medo que seu filho tenha alguma doença que já tinha sido erradicada como sarampo, poliomielite, porque Bolsonaro colocou na cabeça das pessoas o medo da vacina, não vote em Bolsonaro. Se você tem medo que seu filho precise de algum remédio de uso contínuo que você não possa pagar, não vote em Bolsonaro. Ele cortou 59% dos recursos da farmácia popular. Se você tem medo que seu filho tome um tiro andando na rua porque tem uma população raivosa e armada até os dentes, não vote em Bolsonaro. Se você tem medo que sua filha apanhe do namorado pelo simples fato de ser mulher, não vote no Bolsonaro. Ele é misógino. E ele coloca na cabeça das pessoas que os homens são superiores a nós, mulheres. Conheça a verdade e a verdade vos libertarás. E de quebra liberta a gente também, né, gente? Não tem nada a ver com essa palhaçada que tá acontecendo. Poxa, vamos aprender a votar, não deu não?